Hoje vamos falar sobre tipos de amigas, usando como tema as músicas da eterna Marília Mendonça. Tem a amiga ciumenta... Hum, postou foto com aquela fulaninha? Ai, o que que tem? Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando... É uma, né? É uma? É uma ciumeira atrás da outra... Ela é minha amiga, a gente sai juntas também. Eu sei, mas é que daí eu fico me perguntando se tu gosta da minha companhia ou se... Se? Se é melhor com ela... Para com isso, vocês duas são minhas amigas. Você e ela não tem nada a ver, sou mais eu e você... A amiga psicóloga... Ai amiga, o que que eu faço pra esquecer aquele homem? De mulher pra mulher supera... Eu já tentei superar, não consigo. Ontem ele me ligou de novo. Ai, tu disse não, né? Andou coragem pra dizer que não. Bebe, liguei, parei no seu colchão. Esse é fogo no rabo, guria. Deu uso livre? Ah, fogo no rabo. Miga, fala pra mim. Quando foi a última vez que tu deu uma furunfada? Como assim, quando foi a última vez? Hoje, né? Eu furunfo todos os dias. Nossa, assim por fazer? Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. O importante é não ficar sem. Tá, não, não. Então, peraí. Se tu faz todo dia, tu fez ontem, fez hoje e amanhã... De novo, todo mundo, todo mundo... Credo, moleque. Com esse fogo no rabo, com certeza tu faria com... Todo mundo, todo mundo, todo mundo... A atrasada. Aquela que fica se preparando, preparando, preparando... Amiga, vamos arrasar hoje à noite, então. Eu já vou me preparar. Prepara que eu já tô me preparando... Já tô pronta, amiga. Vamos? Eu vou me preparar pra sair, hein? Prepara que eu já tô me preparando... Ai, nossa, tu ainda tá se preparando? Tô pronta. Tô indo. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando... A amiga cabideiro. É aquela que pega a roupa emprestada e esquece de devolver. Oi, amiga. Fazendo o que aqui, ô? Não me chama de amiga. Calma. Eu vim devolver umas roupas que eu peguei emprestada. Quanto tempo faz? E agora? Eu posso voltar a te chamar de amiga? Já que devolveu minhas roupas... Vamos falar da amiga bêbada? É aquela que bebe todo final de semana. Amiga, final de semana chegando eu vou beber todas de novo. Ai, amiga, de novo? Por que tem que beber todo final de semana? E do copo eu vim, pro copo voltarei... Fala sério, pra que beber tanto? Quer saber mesmo? Eu bebo porque eu gosto de ver tudo assim, ó. Assim como? Rodando, rodando... E tem aquela amiga Pokémon, que já evoluiu de bêbada pra bebaça. Ai... Eu fiz muito fiasco. Amiga, cê tava bebaça. Ah, pelo menos eu tomei tudo. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça. E a amiga teletransporte? É aquela que quando começa a namorar, se teletransporta, some. Amiga, comecei a namorar e... Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Eu sem querer me apaixonei. Ai, eu sei como é. Eu tô até conseguindo escutar. Escutar o quê? Escutar o seu bye-bye. Pois é. Eu vou lá que ele tá me esperando, tá? Bye-bye. Mas também tem a amiga Boomerang. Ela some quando começa a namorar, mas sempre volta pedindo ajuda. Oiê. Quem é você que eu não conheço mais? É... É que eu sumi, né? Pois é, não tinha começado a namorar? A partir de agora eu tô solteira. Ah, que bom então, né? Tu tá bem? Cê. Cê? Cê tá preparado pra enxugar meu choro? E as briguentas? Aquelas amigas que tão sempre brigando e se prometendo nunca mais se ver. Te manda, vai embora. Que aqui você não entra mais. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não. Mesmo que bata, eu não vou te deixar subir aqui. Nem quero. Mas não adianta. Mesmo às vezes brigando, existem amigas que são inseparáveis. Ah, quem é que disse que não ia bater no meu portão? Eu não bati. Eu gritei. Gritou o quê? Alô, porteiro! Ele liberou e eu subi. Na verdade, ele ligou aqui perguntando se era pra deixar tu subir ou não. Hum, e o que tu respondeu? Deixa! Ai, que bom, amiga. Pelo fato da gente ter brigado, eu... Quase morri! Não adianta a gente ficar brigando, guria. Vem cá, vamos contar umas fofocas que eu tô cheia pra contar, vem. E pra finalizar, aquela amiga que já partiu e virou uma estrelinha. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha. Selecção é muito feliz. Legenda Adriana Zanotto